Sabe que empreender é importante? Você está na luta, está trabalhando, mas e quando você faz com amor? É que nem a Vanusa. Gente, eu amo me comunicar com vocês. Eu amo. Eu me sinto bem em saber que eu estou fazendo o bem pra você e que esse bem está voltando pra mim. A sensação é maravilhosa. É muito gostoso que a gente consegue fazer algo que a gente ama. E é por isso que nós vamos conhecer ela agora, que está aqui e que vai poder nos falar um pouquinho dessa paixão pelos bolos. Primeiro eu já vejo, olha, eu estava mostrando logo no início, mostrando pra quem estava em casa, eu falei, gente, é um bolo fruteira. Porque eu vou te dizer que coisa linda é aquela. Uma maravilha. Não, que ama, eu não tenho nem dúvida. Tudo bem? Tudo bem. Gente, deixa eu ver. A gente estava falando de looks. Posso? Eu posso? Posso ir pra cá? Vem pra cá que eu tenho que mostrar teu look, mulher. Tu arrasa. Olha a nossa convidada de hoje. Veio pra falar de bolo, mas olha só que charme. Mulher, tu veio arrasando. Obrigada, gente. Bom dia. Como é gostoso te receber. Muito obrigada. Gostei muito, viu, do convite. Linda, maravilhosa. Me senti honrada. E você se sinta em casa, porque aqui é pra todo mundo se sentir em casa. Muito obrigada, gente. Vamos falar das tuas delícias, do que você maravilhosamente faz e por paixão, né? Gente, eu sou assim, apaixonada pela confeitaria, né? Ai, que coisa linda. Então sabe, me conta a sua história. Eu tô curiosa. Vamos lá dar assim uma pincelada, porque é tanta história, é tanta coisa boa, né? Que a gente tem pra falar. Primeiro vídeo, você é de qual bairro? Que a gente vai ter que resumir, né? Você é de qual bairro? Eu sou do Parque Piauí. Deixa eu mandar um alô pra todo mundo no Parque Piauí. Muito obrigada por você estar aqui, nos liberando, essa mulher maravilhosa, toda linda, pra poder falar um pouco desse empreendedorismo dela. Eu sei que são muitas histórias, mas assim, a vida toda tu gostou de bolo? Como é? É o seguinte, eu sou uma enfermeira de profissão, né? Só que assim, quando você inicia uma carreira, você tem que ver o seguinte, é o seu dom. Sim. Aquilo que os seus olhos brilham, né? Eu entrei na enfermagem, é assim, tipo assim, de gaiato no navio, né? Porque não era nada, não tinha nada a ver comigo. Quando eu entrei na enfermagem, eu já estava iniciando um buffet em São Luís, na época eu morava em São Luís. E aí eu abandonei aquilo que eu já estava iniciando, que na realidade era o meu chamado, que eu acredito... Era o que você realmente sabia que amava. Eu acredito sim, que Deus tem um chamado, né? Pra cada um de nós, seja na nossa área profissional, seja na área secular, enfim. Verdade. E aí eu abandonei pra fazer a enfermagem, mas depois não aguentei. Voltei pra confeitaria. E aqui tá aqui, todo meu amor, sabe? E você faz com paixão. A gente ficou sabendo... Muita. Do quanto você ama fazer. A gente pode até ir mostrando isso, vamos mostrando a telinha aí, as delícias. A gente observa que o seu bolo não é um bolo qualquer. Não é aquele bolo que você faz por fazer. É um bolo que você faz uma obra de arte nele, né? Além dele ser gostoso, que as pessoas dizem que ele é muito gostoso, ele virou uma obra de arte nas tuas mãos, né? E assim, uma coisa natural. Eu não estudo, eu não vejo, por exemplo, Hoje eu trouxe esse bolinho aqui, eu não fui planejar, na hora. Senhor, me dá aqui uma inspiração, né? Podemos abrir pra gente mostrar pra ele bem-cara. E aí Deus dá a inspiração e a gente coloca aqui junto com o amor, que a gente tem bastante. Nós vamos abrir. Nós vamos abrir pra quem tá em casa assistindo. Olha que coisa mais linda. Que bola é esse? Aqui é o nosso bolinho de laranja, tá? E aí eu fiz o método chifon, né? O chifon de laranja. Além do bolinho de laranja ser um bolinho afetivo, aquele bolinho de fim de tarde, aquele bolinho que você chama a amiguinha pra um chá, né? Aquela coisa meiga, né? Lembra bem do amor. Gostosa, lembra a casa de vó. Lembra a casa de vó. É a afetividade. Gente, eu costumo dizer que bolo é a afetividade. E eu achei interessante, foi o que tu fez, assim, olha só que lindeza, né? Você colocou as cascas de laranja. Elas são hidratadas no mel, tá? Aí coloquei elas, um pouco de vapor, pra ela dar um pouquinho de umidade a essa casca, que ela é usada a laranja Bahia, né? A laranja Bahia, ela tem uma propriedade a mais que a nossa laranja comum, porque ela é assim, bem cheia de nutrição, né? É bem nutritiva, ela é bem... Eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Você disse, você disse que entrou na área de saúde, mas a tua paixão era essa aqui. Mas olha como Deus é. Ele te mandou pra área da saúde, pra você fazer seus bolos e pensar também nessa parte da saúde. Também na parte da saúde. Olha aí, misturou tudo que deu essa paixão. Deus é lindo, né? Ele é perfeito. Olha a Lorena, maravilhosa. Já trouxe aqui o prático pra gente já experimentar essa maravilha. E você trouxe um outro bolo maravilhoso também, que é esse daqui, que eu achei lindo o fato... Tira aqui pra mim, você que tem mais habilidade. Eu achei interessante as flores. Meu Deus, eu achei um charme. Olha esse bolo, gente. Que bolo é esse? Só de olhar a gente já fica encantada, né? A gente tem até pena de mexer num bolo desse, né? O Ed tá assim, ó. Gente, mostra aqui. O tempo todo. Que bolo é esse? Vai já provar, não se preocupe não. Que bolo é esse? Então, o bolo de chocolate é um bolo de cacau. Na realidade, a gente usa o cacau 50%, tá? Fazendo, assim, uma harmonia no sabor do meio amargo com a massa um pouco adocicada. Ai, que delícia. E as flores, né, gente? As flores têm tudo a ver com a afetividade. Têm tudo a ver com o amor, com o carinho. Porque eu costumo dizer que bolo é memória. É. Bolo não é uma receita. Que você vai, faz a receita, ah, vamos fazer uma receita de bolo e comer. Não. No bolo, ele tem que vir amor, ele tem que vir um recado. Então, me fala uma coisa. De muito carinho. Você como empreendedora, Ana Patrícia, você como uma mulher guerreira, né, de luta. Sim. Quando você vai fazendo seus bolos, até quando você vai experimentando ou vendo outras pessoas experimentarem, o que que você lembra, o que vem na tua memória, tipo, família? Porque, assim, quando a gente vê você falando, a gente percebe que você gosta muito dessa coisa, né? Do aconchego, de família reunida, de pessoas, amigos. O que que te lembra, quem te vai lembrar do que? Eu vejo, eu tô criando aquele bolo, eu tô finalizando e tô mentalizando uma memória que eu vou deixar pra tua vida. Pra aquele momento, pra aquele encontro. Alguém da tua família te deixou com a memória? Tive memórias maravilhosas, né? Maravilhosas. E, assim, tudo isso eu gostaria de passar pras outras pessoas, né? Estamos passando por um momento difícil, onde a afetividade não vai ser demais, né? Verdade, verdade. E você sabe, a luta... O amor, o encontro, o reencontro. Verdade. A luta de várias mulheres, como você, enfermeira. A luta de vários homens. Exatamente. A luta de pais, de família. E eu acho que você realmente trouxe o que há de mais lindo. E o brownie, né? Que não pode faltar. E o brownie, né? O brownie, eu venho fazendo algumas adaptações dele. Fiz alguns cursos. Aí, sempre que eu entregava o brownie, alguém dizia, ou tá um pouquinho ressecado, ou eu achei um pouquinho doce e eu fui testando. E eu fui jogando trigo fora, eu fui estragando, sabe como era aquela experiência? E foi fazendo o melhor brownie. Eu digo, agora eu vou fazer o meu brownie. Eu vou fazer o meu brownie. E eu vou experimentar o bolo de laranja. Eu posso? Tá aqui o meu brownie, sim, com certeza. Vamos lá. Gente, eu vou experimentar o bolo de laranja. Você vai cortar, vai me servir? Não, fique à vontade. Fique à vontade. Eu quero que você me sinta, pode ser? Eu quero que você fique à vontade, porque essa sensação não tem explicação não. Você quer que eu corte? Sim, corte. Depois eu vou... Pra você sentir a textura. Tem isso no bolo, vocês não têm ideia. Aqui não tem como alguém comer mais do que a medida, tá? Não vem querer ninguém mais de espetinho, não. Porque se cortar dois daqui, desse gominho, tá comendo mais do que todo mundo. Pode não, né? Não pode não. Ai, será que eu vou conseguir? Consegue. Com certeza. Olha, pra você sentir a textura desse bolo. Nossa. Ai, gente. Macio. Olha o rostinho dela. Ei, Lorena. Você tá vendo o rostinho dela? Ela quer ver uma mistura de paixão, de amor. Fala sério. Aqui tá todo... A gente esquece todo o trabalho, tudo. Quando a gente vê, assim, um trabalho finalizado, não é? É muito amor. Fala sério. Muito amor. Que coisa gostosa. Eu vou roubar um pouquinho daqui. Macio. Muito. Essa... E o sabor? A mosquinha da laranja une com o sabor da massa e um pouquinho da acidez da casca. É uma sensação, né, gente? A gente traz experiência. O cliente é uma experiência. Não vai comer um bolo, ele vai ter uma experiência. Eu digo isso. Uma experiência muito gostosa. Uma experiência e uma saudade que vai ficar quando acabar. E quem tá lá na suíte, quem tá aqui no estúdio, vai dizer, não, você não come sozinha, não. Não. Não vou comer sozinha, gente. Agora eu vou dizer pra vocês. A sensação agora é minha. Pronto. A melhor possível. Vamos ver, pra comer, só uma garfada. Nós estamos ao vivo. Não, delicioso. Muito obrigada. Muito gostoso. E eu quero desde já dizer que muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Quem quiser, todo dia tem bolo? Temos bolo a partir de quarta-feira até domingo. Pronto, de quarta até domingo? Até domingo. Mentira. De manhã. Olha, esse final de semana que tinha de gente pra enlouquecer, porque não conseguia encomendar bolo no domingo, agora já sabe. Vamos colocar o Instagram ainda da nossa querida, Ana Patrícia. E aí tem mais uma novidade. Sim, fala. Posso falar? Ainda tá dentro? Pode. Deixa eu dizer. Eu tenho alguns pedidos pra eu ensinar. Ai, professora também. Fazer os bolos afetivos. E eu tô desenvolvendo algumas receitas de experiências minhas pra eu ajudar pessoas que nunca fizeram um bolo. São aquelas pessoas que dizem, meu Deus, eu não consigo. Será? Eu não tenho uma batedeira, mas eu não tenho condição. Não, mas você vai fazer com o seu liquidificador. Então, assim, eu tô desenvolvendo um método pra ajudar pessoas a serem independentes. Pra ajudar pessoas a crescerem. Sabe? Eu tenho esse chamado. Que maravilha! Além de tudo, mais do que uma empreendedora. Uma grande professora e que tá mostrando lá do amor. Sim. Realmente a afetividade mesmo. É você realmente ter empatia pelo outro. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ela aqui falando. Ei, Ege, tu sabe fazer bolo? Não. Divinamente bem. Eu já falei minha história aqui, Lorena? Não. Tu se lembra da minha história? Ana. Tem gente que diz assim, Manuza, gostei do que tu falou. Sabe por que teu bolo não fica bom? Porque tu faz em... Não faz com batedeira. Não. Tá vendo? Não vem com essa história não. Ela acabou de tirar essa história aqui no ar. Não. Você pode ter só um liquidificador. E eu digo mais. Eu tô desenvolvendo uma receita que você bate com fuê. Sem liquidificador. Sem nada. Então, eu acredito. Sabe, você pode. Você pode. Você é poderosa, mulheres. Vocês são poderosas. Vocês vão conseguir. Eu tô aqui pra ajudar, né? E aprender com vocês. Meu bolo fica assim, ó. Tá, mas não vai ficar mais, não. Ó, presta atenção. Mostra aqui pra todo mundo. Meu bolo fica assim, ó. Quando eu acerto no bolo... O bolo salgado até que eu consigo. Mas o bolo doce, ele fica assim, ó. Assim, aquela coisa assim. Vou descendo de andar? Vai dar certo. Vai dar certo. Vai. Vai dar certo. Oi, Ed. Os melhores bolos que eu trago no interior são a atividade e o bolo de pulpa. E eles são feitos pisados no pilão. Bolo pisado no pilão? Gente, e o bolo de pulpa, né? Maravilhoso. Ai, que lindo. Eu amo. Ó, já tô cheia de esperança aqui com a Ana Patrícia. Mais ainda, quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com a Ana, vai passar agora. Vai aparecer o Instagram dela. Mas eu queria que você também falasse do teu Instagram. Pra as pessoas entrarem em contato com você. Gente, no meu Instagram, na bio, tem o meu contato direto no WhatsApp. Porque de repente, às vezes, a gente não olha a mensagem. Logo que a pessoa fala, né? Sim. No direct. Mas aí você, lá no link, você aperta no link e vai direto pro meu WhatsApp. Qualquer coisa, estou aqui à disposição. Se precisarem de mim, tamo junto. Coisa linda. Obrigada, gente. Segura esse bolo, porque os meninos estão todos juntos pra vir pra cá.